Alô vocês, já tá tudo certo, tudo pronto, verdadeiro encontro Dona de Bar É nessa civilização da Redinha, no bairro Tomarco, animação que tá por conta das bandas Edmarzinho de forró dado, agitação no forró e sedução no forró Três anos papai, três anos de credibilidade e respeito Essa é a Bola do Arte, verdadeiro Dona de Bar A Bola do Arte